Uma abelha inteligente Uma abelha esperta voando no jardim Está sempre alerta Pra fazer suas receitas O melhor das flores trouxe O pólen do mais forte E o néctar do mais doce Já se ouve o zum zum Da abelha esperta Voando no jardim Está sempre alerta Nos favos da colmeia Abelhinhas a trabalhar Unidas e contentes Todas juntas a cantar Já se ouve o zum zum Da abelha esperta Voando no jardim Está sempre alerta Parece um castelo Na colmeia do lago sul Tem até uma rainha Será que tem sangue azul? Já se ouve o zum zum Da abelha esperta Voando no jardim Está sempre alerta Está sempre alerta Tchau 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 Tchau